Bom, a gente está num país que não tem a tradição do empreendedorismo, mas isso vem crescendo, é importante, é uma necessidade até da população. Queria que você encerrasse essa nossa entrevista dando um conselho às pessoas, não só que estão envolvidas com o grupo boticário, mas que de alguma forma empreendem e lutam nesse país. Eu vejo que o empreendedorismo é a única forma da gente fazer esse Brasil ir pra frente. Ou seja, não podemos terceirizar isso ou ter expectativas que terceiros irão fazer isso com a gente, que o governo vai trazer isso daqui. A forma que a gente entende oferecer oportunidade de trabalho pras pessoas através de empreendedores, que vão gerar seus negócios, vão oferecer através dessa oportunidade de trabalho dignidade pras pessoas, poderem ter uma identidade profissional, poderem fazer um sustento adequado das suas famílias e poderem ter uma condição digna de vida. Então, pra esses empreendedores que muitas vezes olham e falam, puxa vida, mas é difícil, não é simples, realmente não é simples. Acho que o Brasil é um país muito conhecido por ter muita iniciativa, mas eu falo ao mesmo tempo que tem muita iniciativa, tem muito pouca acabativa. Os empreendedores não se planejam pra fazer, eles acham que é abrir o negócio e tá ok, e não é. Tem dificuldades extras, tem necessidade de caixa extra, tem ramp-up de receita, que não é considerado no plano inicial. Então, eles não fazem um planejamento, eles vão, eles vão, e não funciona assim. Não que o planejamento vai sair exatamente daquilo, né, o teu negócio vai sair exatamente, mas tem um direcional. Você se prepara, você entende como vão acontecer algumas situações, a maneira como você vai poder reagir. E aqui eu não tô falando do tamanho do cheque que você vai afinar, assim como você vai, a atitude que você vai ter diante de diferentes coisas pra poder realizar isso. Então, acho que o conselho é que esse empreendedor que tem a vontade, tem a gana, você planeje um pouco. Invista tempo conhecendo o que ele vai fazer, invista tempo conhecendo o mercado que ele vai se colocar. Seja mercado de venda de produtos, de serviços, entenda o ambiente no que ele tá colocado. Busque enxergar que diferenciais ele pode fazer, porque ser mais um, ele vai continuar sendo mais um. Que diferença ele vai poder fazer a quem ele vai servir. E, obviamente, se preparar pra fazer isso daí. Isso me chama muita atenção, porque quando você pega, por exemplo, o índice de mortalidade que tem, de negócios abertos em geral, é muito grande. Quando eu vou pro universo de franquias, ele é 3% de mortalidade. E por que isso? Porque em franquia teve alguém que pensou, planejou, elaborou uma marca, mas você já concebeu o negócio e deu pra alguém operar. Por isso que é mais fácil essa vida, a mortalidade é muito menor. Do outro lado, quando você quer seguir essa carreira de empreendedor solo, que tá tudo certo, você tem que levar em consideração todos os elementos de planejamento, marca do que você quer ser, pra que você tenha sucesso. Então, ser arrojado é bom, mas ser arrojado com planejamento é muito melhor.